Eu, Júlio César, te recebo, Lins, como minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Lins, te recebo, Júlio César, como meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. Eu, Lins, te recebo, Júlio César e te prometo ser fiel, amar-te e ir à tomar. Amém. 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 Amém.